Uma das perguntas que eu mais recebo é em relação às pessoas que têm crianças, tá? Casais com filhos, sempre pergunto, filhão, minha filha tem dois anos de idade, três anos, como irei fazer para, no caso, os dois indo com o visto de trabalho, com quem que a minha filha vai ficar? Ou em outras situações, né, que também é muito comum, o casal, um vai trabalhando, o outro vai estudando e tem uma filha menor de cinco anos, por exemplo, ou mesmo maior de cinco anos, vou explicar direitinho, mas a partir de cinco anos já tem direito a ficar na escola pública, né? E antes de cinco anos não tem como. Então as pessoas, elas ficam muito preocupadas porque o custo de creche, né, que no Canadá se chama daycare, é muito alto lá no Canadá. E as províncias, juntamente com o governo federal, lançaram algumas medidas que vão facilitar isso. Então se você tem filho, acompanha esse vídeo comigo aqui. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. No vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto em relação ao daycare, em relação à creche, para você que é mamãe, né, e fica preocupado em como vai fazer em relação à sua criança. O governo canadense, ele disponibilizou e criou algumas medidas desde o ano passado para ajudar as famílias em relação a isso. O custo de care é muito elevado, nem em situações normais. Agora o governo está criando subsídios. E uma das notícias é essa aqui, ó. Ontem eu estava dando a pesquisada e apareceu para mim a notícia da província de Saskatchewan, tá? Vou compartilhar a tela para vocês darem uma olhadinha. A Saskatchewan vai ter daycare de 10 dólares a diária, né, até abril de 2023. Aqui embaixo fala que o projeto do governo era para todas as províncias do Canadá disponibilizarem daycare no valor de 10 dólares diário até o ano de 2026. Porém, Saskatchewan já conseguiu, a partir de abril desse ano agora, que é agora, né, mês que vem, a ter daycare a partir de 10 dólares por dia. E o que que isso significa? O que que isso pode impactar na vida das pessoas, ó? Aqui fala o seguinte, ó. Parênteses, né, os pais que têm filhos abaixo de 6 anos de idade, né, e os filhos têm que ir para a escola, os pais trabalham, as crianças irão pagar, os pais irão pagar full time 217 dólares e 50 por mês para o filho ficar na escola, né, em tempo integral. Então, isso aí vai facilitar demais, principalmente no caso onde que vai muitas famílias assim, né, um estudando e o outro com visto de trabalho. Então, às vezes, ficava muito complicado para conciliar isso aí. Algumas pessoas também vão com o orçamento mais apertado, não vão com dinheiro sobrando, né, apesar do college ser um alto investimento, as pessoas também lutam muito para conseguir fazer um college. Isso aí vai facilitar demais. Aí fala aqui, ó, que as reduções vão economizar de 400 a 575, 73 dólares por mês para cada filho. Então, isso aqui já é uma medida bem interessante. E só para compartilhar o outro link geral, onde fala, né, já que você, às vezes, não está indo para Saskatchewan, mas quer saber como que vai ser lá na sua província, na província que você está escolhendo para morar ou para estudar, aqui fala o seguinte, ó, tem uma matéria geral, onde fala aqui, ó, em 2022, tá, o governo determinou que até 2026 terá daycare de 10 dólares em todas as províncias e nos territórios do Canadá. Então, eu acredito que isso aqui vai ajudar bastante as pessoas, né, vai ajudar muito os pais que tinham essa preocupação para poderem ficarem mais tranquilos agora. Não sei se você está indo agora, se você está indo no ano que vem. Eu já sei que em New Burst também já começaram a diminuir os valores. O projeto lá também é para ter 10 dólares até 2026. Deixa eu achar rapidinho aqui para vocês, para mostrar que a gente tem muita gente que quer ir para New Burst, que eu queria só para você ficar sabendo que já tem os valores que estão sendo utilizados hoje, tá? Bom, aqui na província de New Burst, que já está mostrando também, ó, que a partir de junho eles já reduziram em 50%, e aqui embaixo, ó, dei um zoom para você ver melhor, e vou tentar puxar para a página aqui, ó, deixa eu ver aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Então, para crianças em idade pré-school, hoje é a partir de 18 dólares, tá? Se você tem filhos mais criancinha, e se já tem mais rapazinhos, sim, 5 anos, 4, 6 anos, tem valores a partir de Cidade Grande, que é 21 dólares por dia, tá? Então, não é, está longe dos 10 dólares, mas já caiu de 41 para 21 dólares, e para nenenzinho, de 36 para 18 dólares. Então, essas são algumas das notícias, né? E respondendo as pessoas e as mamães que nos acompanham aí. Até 2026, they care a partir de 10 dólares. Algumas províncias já têm esse plano, Alberta já tem, Saskatchewan já tem, Ontário já tem algumas regiões que tem, não é nacional ainda, porque está sendo ajustado, né? E mais um outro detalhe, Tudo isso é muito importante frisar aqui. Depende muito da existência de vagas. Por quê? Como em todos os outros setores que nós anunciamos aqui, existe uma carência muito grande por profissionais. Faltam educadores, faltam pessoas que trabalham nessa área. Inclusive, tem, né, algumas medidas do governo de Newburgh para facilitar também a entrada desse tipo de profissional nesse segmento. Tem algumas facilidades também para a pessoa acabar se tornando residente permanente também. E eu vou falar isso no próximo vídeo para vocês. Mas sempre atento. Às vezes, mesmo com valor baixo, você no momento não irá encontrar disponibilidade de vagas. É torcer para que ao longo dos anos aí a situação se normalize, né? E todas as, digamos assim, as áreas de trabalho essenciais, como a saúde, como a educação, possam ter já suprido, né? E já ter os profissionais necessários para estarem trabalhando lá no dia a dia. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço. Tchau. 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 Tchau.